O senhor está procurando a família do senhor que mora onde? Exatamente, meu nome é Marco, minha família está toda, Feira de Santana, Marilene Lima de Jesus é minha irmã, Maria Giselema é minha mãe, eu estou aqui em Aracaju, eu não estou aguentando mais, eu estou pedindo, encarecidamente, venha me buscar, eu estou dormindo todos os dias no hospital João Alves, a noite, a doação e tal, venha me buscar, por favor, que eu não quero estar mais na rua não, viu mãe, eu quero largar o apolismo, e venha me buscar, que eu não estou aguentando mais não, por favor, Leninha me pegue aqui, em Aracaju, Leninha é Marilene, ela é da igreja, é sua, por favor, é seu irmão Marquinho, ela sabe quem, é só dela olhar, ela sabe, ou então mande o número de telefone para essa moça, aí ela vem me pegar aqui à noite, quando tiver doação, por favor, eu não estou aguentando mais não, roubaram minha barraca,